Olá meninas, olá meninos, olá internet, tudo bem com vocês? Tudo belezinha, tudo joinha? Espero que sim! Resolvi fazer um vídeo de apresentação pra vocês. São oito anos de blog do Dream Girl e eu nunca tinha me apresentado aqui pra vocês. Fiz alguns vídeos sobre mim, mas apresentação formal eu nunca fiz e é isso que eu vim fazer hoje. Então olá internet, eu sou a Bárbara Ribeiro, mas pode me chamar de Babi, eu tenho 24 anos e sou católica. Eu sou de Getulina, mas atualmente eu moro em Bauru, São Paulo. Sou mãe de pet com orgulho, tenho três bichinhos, sendo dois gatos, o Fragiola e a Gina e uma porquinha da Índia que se chama Luna. Sim, nomes inspirados em Harry Potter. Atualmente eu moro com meu namorado e nós temos um relacionamento de aproximadamente três anos. Hoje, graças a Deus, eu sou uma pessoa que estou muito bem, mas eu já passei por tempos difíceis enfrentando depressão e síndrome do pânico. E eu tô falando isso aqui porque eu acho importantíssimo mostrar pras pessoas que a gente vai passar sim por isso e que um dia vai ficar tudo bem. Sou formada em jornalismo e eu sou completamente apaixonada pela minha profissão, pela comunicação em geral. Seja ela de qualquer forma, texto, audiovisual, rádio, por áudio, podcast, eu amo a comunicação e esse com certeza foi o curso certo pra mim. Minha vida, com toda certeza, é regida pela emoção. Eu me emociono muito fácil, choro com um filme triste, me emociono pelas pessoas e eu me empolgo na mesma intensidade. Então, se eu fico muito feliz com alguma coisa, eu sou muito empolgada, falo disso o tempo inteiro e em casa eu acabo falando um pouco muito alto. Mas é só de felicidade. Sou apaixonada por Friends e Harry Potter. Ah, é a minha casa? Eu sou uma serina. Mas eu juro que eu sou muito legal. Eu acho que eu sou uma mistura da Moana com a Tiana do Príncipe e o Sapo, que são os meus filmes favoritos. Obviamente pela representatividade que eles trazem. Mas, quando eu e meu namorado vamos fazer algo especial, nós sempre somos um Mickey e a Minnie. Fofinho, né? Acredito que a minha maior característica é que eu falo. E eu falo muito. Dá pra perceber, né? Acho que já deu pra falar bastante sobre mim, não é mesmo? Vamos então falar um pouco sobre o meu conteúdo, que é o que mais vai interessar aqui nesse canal. Atualmente eu tenho quatro meios de comunicação pra produzir o conteúdo. O blog, este canal, um Instagram de moda e um Instagram de culinária. O blog foi onde tudo começou. Ele já tem oito anos e eu criei o blog com 16 anos. De 15 pra 16 anos. E lá eu queria compartilhar as minhas paixões, né? Porque era moda, beleza e um pouco sobre livros também. O blog já passou por várias fases. Acompanhou todas as minhas fases da adolescência, intercâmbio, entrando pra vida adulta. Então, tem de tudo um pouco lá. Hoje eu tenho um foco no blog que é entretenimento e beleza. Então, eu falo sobre as séries que eu tô assistindo, sobre livros que eu leio. Também produtinhos de beleza que eu tenho testado recentemente. Tanto pra pele, cabelo. O canal Babi Ribeiro, que é esse que eu vos falo. Ele começou um pouco depois do blog e ele veio como uma extensão. Então, ele tem de tudo um pouco nesse canal. Teve receita, teve vlogs, já teve vídeos sobre setembro amarelo. Teve várias coisas aqui que já aconteceram. Mas hoje o meu foco é determinar um nicho pro canal, que é moda. Moda. Moda e a beleza são assuntos que me acompanham desde pequena. Eu sou apaixonada por esses assuntos. Eu gosto muito de falar sobre eles, de pesquisar sobre eles. Então, é uma coisa que eu gosto de falar. Então, esse vai ser o nicho do canal. A partir de agora eu vou falar estritamente sobre moda aqui pra vocês. Uma das minhas outras paixões são os vlogs de viagens. Inclusive, eu tenho alguns que eu preciso editar e postar pra vocês. Mas, em momentos especiais, eu vou acabar compartilhando vlogs com vocês aqui também. O meu Instagram de moda, o DG Underline Babs. Esse, ele também foi uma continuação de tudo. Eu tenho o Instagram desde sempre. Esse é o meu segundo perfil. O primeiro que foi hackeado. Mas, ele é uma continuação. Porque eu postava no blog, às vezes eu falava, gente, tem post no blog. Agora, também vou nichá-lo, né? Vou colocar um assunto específico nesse Instagram. Que vai ser apenas sobre moda. Mas, lá eu pretendo falar sobre moda de um jeito mais descontraído. Com dicas mais rápidas. E vai ser completamente diferente daqui. Claro que, às vezes, eles vão estar se cruzando, né? Por ter o mesmo assunto. Mas, lá vai ser uma coisa um pouco mais descontraída. Meu segundo Instagram, que é o Instagram de culinária. O DG Underline Comendo Bem. Bem, eu sou apaixonada por comida, pelo universo que envolve comida. Tanto quando estar degustando alguma coisa diferente. Quando estar preparando uma refeição pra mim ou pras pessoas que eu gosto. E eu senti a necessidade de ter um espaço pra falar só disso. E aí surgiu Comendo Bem, ele já tem um ano. E eu tô muito feliz de estar trabalhando com ele. Nele eu falo sobre... Eu visito restaurantes, visitava quando estavam abertos. Eu testo lançamentos e faço algumas receitas também. Conteúdo não vai faltar pra mim produzir. E pra você acompanhar. Independente do que você gosta, vai ter algum lugar que eu vou estar falando sobre alguma coisa. Eu acho que assim pra mim funciona. Não falar de tudo num lugar só. Falar... Cada lugar falar de uma coisa. Eu acho que assim vai funcionar bem. Hoje, pra mim, é uma nova era aqui no canal. Eu falando disso que eu vou falar. E eu vou falar só disso. Que é o nicho que se chama. E eu espero que você que me acompanhou até aqui continue me acompanhando nessa nova fase, nessa nova etapa. Tô muito feliz. Se inscreva no canal pra acompanhar todos os conteúdos que estão aí por vir. E caso você tenha interesse em alguns outros desses assuntos que eu falei, todos os links pra tudo... Todas as minhas outras redes vão estar na descrição do vídeo. E é isso. Até o próximo... Dois beijos.